Vivemos um tempo em que o tempo é crucial. Está a contar. Evoluímos num ano o mesmo que nos últimos 10. Em 10 anos, o mesmo que nos últimos 100. Está a contar. O tempo mede-se já não em segundos, mas em milissegundos. Está a contar para o engenheiro Simões na segurança da operação e na linha de produção apoiada por robôs. E está a contar também para a sua empresa. Porque cada milissegundo conta na segurança e digitalização conto com a maior rede de fibra e a melhor rede móvel para quando nada pode falhar. Meu Empresas.